Fala galera impressionante, ontem saiu o beta do novo code Cold War E aqui a gente tem esse modo aqui, Combined Arms, Domination Que é aquele modo que tem várias bandeiras e é um mapa bem grande Esse aqui que tem vários modos de jogo, baixo confirmado, dominação e Team Deathmash Que a gente procura aqui, procura qualquer um desses modos em mapas diferentes Beleza, a gente tem o Loadout que cria aqui a classe Você tem que estar no nível 5 para poder criar uma classe E aí você vai jogando com as classes que já estão prontas Chega no nível 5, libera para você criar E a gente tem essas armas aqui disponíveis A XM4, A47, Krieg, que libera no nível 19 E o QB, que é a Famas, que é a de rajada Beleza, eu estou usando essa daqui e aí você consegue colocar as coisas nelas Também vai liberando com o tempo que você for jogando Eu não liberei quase nada, estou no nível 8 ainda Então eu já estou liberando aqui com ela Tem essas coisas aqui, Stun, que parece a granada de fumaça Tem esse aqui, blá 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 Os perks, que é tudo que eu já mostrei na Alpha Tactical E tem o outro aqui também E tem o Ninja que libera no nível 38 Que é aquele que você anda fazendo menos barulho Uma coisa muito top também é o Field of View FOV, que é o campo de visão Aqui a gente consegue aumentar Geralmente a gente joga no 60, no PS4 E a gente só joga no 60, não tem como aumentar Aqui no novo COD, eu espero muito que isso vai para o Warzone Dá para aumentar até 120 Você parece que está voando, de tão rápido que você está andando Mas é a mesma velocidade, só muda o seu campo de visão Ele amplia, fica maior o campo de visão Eu vou mostrar isso aqui dentro do jogo para vocês verem a diferença Beleza, eu vou ficar aqui bem no cantinho Eu vou pegar um ponto aqui Para vocês verem Opa Aqui, beleza Eu estou no FOV 120 Dá uma olhada o que você vai ver na lateral Eu vou apontar para cá A coisa que você está vendo na lateral ali Aquela montanha ali, está vendo? Na direita E na esquerda também Beleza Agora eu vou mudar o FOV de 120 para 60 Que é o que a gente joga normalmente Para de andar boneco Beleza Agora eu vou mudar Está ali na direita a montanha Na esquerda também E eu vou mudar o FOV de 120 para 60 Que é o que a gente usa Dá uma olhada como é que está Olha o campo de visão Você estava vendo tudo aquilo lá E agora você está vendo só isso aqui Isso é o que a gente joga hoje em dia No PS4 e no Xbox também Vamos dar de volta Olha como aumenta o campo de visão Me fala se isso aqui não melhora muito Coisas que podem ficar ruins Por exemplo, você vai ver um cara lá Está vendo um cara ali Olha a... Vamos supor que ali Aquele matinho ali seja um cara Agora eu estou no FOV 120 Eu vou mudar para o 60 Ó, você vai conseguir ver o cara bem maior O boneco vai ficar maior Olha o tamanho que está isso daqui Porém, o seu campo de visão vai ficar bem menor Então se você estiver vendo um cara aqui Você não vai conseguir ver Você vai ter que virar a sua mira Para poder ver E tal, ó Olha a diferença Ó, o tamanho do mapa Do mato Está bem maior do que estava com o FOV 120 Botando 120 agora Olha como fica menor Isso pode atrapalhar um pouco a sua visão Para você ver o cara Para você que não enxerga muito bem E tal Isso pode ser ruim Isso é um ponto negativo Um ponto positivo é que você vai ter um maior campo de visão gigantesco também Agora vamos na movimentação Eu vou colocar aqui no 80 Para vocês verem a diferença também, ó 80 é esse daqui, ó Se você não quer deixar nem no 60 Nem no... No 120 que você acha que fica muito ruim Põe no 80 Põe no... No 100 também Fica assim Eu vou deixar no 120 Que é o que o pessoal geralmente joga no PC E no 60 Que é o que a gente joga no PS4 No console, né Eu vou deixar aqui 120 Ó, e vou me movimentar agora para vocês verem, ó Levanta Ó Essa é a movimentação que você consegue enxergar Do 120 Vou dar uma virada aqui Parece que você está correndo bem rápido, né É a mesma velocidade É só impressão mesmo Ó, movimenta aqui e tal Agora eu vou colocar e vou me movimentar no 60 Parece que está bem mais devagar É só impressão É a mesma velocidade Mas é só impressão mesmo Olha como muda o seu campo de visão, cara Fica muito mais fechado Parece que você está devagarzinho Andando na areia, lá da praia Tentando correr e tal, ó Área restrita e tal Olha só a diferença Então, aí você vai ver o que você prefere Se você prefere jogar no 120 Vai me movimentar muito mais rápido A visão vai ficar maior Não vai me movimentar mais rápido não Falei besteira Você vai conseguir enxergar mais longe e tal Você coloca no 120 Ou deixa no meio termo ali Coloca no 100 Para você ficar um pouco menor Um pouco maior a visão Mas não tão aberto também Coloca aí, faz o teste Para você ver o que fica melhor para você Isso aqui é só no Cold War Infelizmente Eles podiam muito bem Colocar isso aqui no Warzone Cara Ia melhorar demais Agora o que eu vou fazer Eu vou jogar um pedaço Dessa partida aqui No 60 E um pedaço no 120 Tá Para vocês verem a diferença Se tem alguma mudança No gráfico Se fica mais distorcido Ou não Bora Estou no 60 Caraca Fica muito devagar Oi Deslipada Não estou achando nenhum cara Por enquanto vou achar agora Está no radar Ah, meu Estou pelas costas Quero ver na gunfight Vai logo Aqui você não corre Não precisa apertar o L3 Para você correr É a corrida tática Aqui é só você Batei Batei também Colocar uma mina de proximidade Uma coisa que eu não gostei Aquele jogo Que o inimigo joga artilharia Que ele escolhe 3 pontos Para poder Marcar no mapa Ele abre o mapa E aí ele escolhe 3 pontos Porque ele quer jogar artilharia Não mostra para a gente Onde vai essa artilharia Onde vai cair Então você não consegue fugir Só escuta que está vindo artilharia E não consegue fugir Já era Bom Aqui a gente está no 60 Vocês viram aqui Deitar não adianta Tem um cara lá no canto Batei também Morri, morri Corre, corre, corre Então Aqui você não aperta o tático Para você correr Você só Põe para frente E aí ele começa a correr Mais rápido E depois Conforme você vai continuando correndo Ele perde a velocidade Vai ficando mais devagar Agora eu vou colocar no 120 Para vocês verem Se tem alguma diferença Ó, estou no 120 Olha como corre A diferença que eu estou falando Não é da velocidade Não é do mapa Assim, da tela Estou falando de gráfico De tal Para ver se Se fica distorcido Se fica ruim Porque aumentou o fogo E tal Aí vocês dão uma olhada Eu errei todos os tiros Desse cara Nós vamos para a esquerda Beleza A gente está ganhando Os caras não avançam Para pegar a B Tem um cara na minha esquerda Matou Agora eu jogo uma granada lá Eita, morri Tá bem gostosinho de atirar o jogo Viu Eita, morri para o cara É, é costume Se você sair do Se você sair do Warzone Do Modern Warfare E for direto para esse jogo aqui Você vai ver a diferença Caraca, morri para o Sniper Você vai ver a diferença Você vai sentir a diferença Na movimentação Sentir a diferença Nas armas E tal Mas isso é costume Cada jogo Vai ser de um jeito Isso é costume De jogar mesmo E eu estou gostando bastante Estou achando bem legal Cadê o O destroy Aí pronto Ó, eu não preciso apertar o R3 Isso é uma coisa boa Por quê? Porque você não vai arregaçar O seu direcional De tanto apertar ele Que nem eu faço Para correr no Warzone hoje Caramba, não estou achando ninguém Só estou morrendo Ó a gameplay bosta Que eu estou fazendo Mas é só para vocês verem Como funciona aqui Deixa eu jogar Esse gameplay para lá Que atrapalha muito Tá vendo? Para enxergar o cara Fica bem menor ele Parece que fica bem longe Estou vendo o spy play Não estou vendo ninguém Ah, acabou Mas me fala aí Se vocês viram alguma diferença No gráfico Se fica distorcido Se fica pior Se fica melhor No 120 ou no 60 É claro que você não precisa deixar Exatamente no 120 Ou exatamente no 60 Você pode deixar o meio termo Lá para o 100 Para o 90 Ver o que fica melhor para você Eu adorei Esse negócio De aumentar o FOV É uma coisa que Tinha muita desvantagem Para quem é de PC E para quem é de console Isso realmente dá uma desvantagem Porque o seu campo de visão Aumenta demais Você vai entrar numa sala Para você que é do console E você vai ter que virar Para ver se tem alguém no canto Quem é do PC Não precisa virar Ele já sabe que tem alguém ali Dá para ver ali Isso eu acho desvantagem Mas Agora tem Vamos ver se eles Levem isso para o Warzone Tomara que leve isso para o Warzone Porque eu acho muito importante Me fala aí nos comentários Galera O que vocês estão achando Desse jogo aqui Se você já testou a beta Eu estou gostando bastante É lógico que ainda Assim Você tem que acostumar Com alguma coisa Ou com outra Deixa eu sair aqui do lobby Você tem que acostumar Alguma coisa com outra A movimentação Eu achei que está boa Eu acho que pode melhorar um pouco mais A granada Eles diminuíram o tempo Para jogar a granada Porque estava muito lenta Mas ainda assim Eu estou achando um pouco lenta Eu não sei a Syntex A Syntex eu ainda não liberei Quer ver? Só tem a frag A Syntex libera no level 39 Eu estou no 8 ainda Então eu tenho que jogar bastante Para poder testar ela A Syntex é coisa esquisita Parece um monte de negócio Parece que está crepe Aí tem C4 O C4 você hoje não consegue jogar E já apertar duas vezes o quadrado Para ele desbloquear Para ele estourar Você tem que jogar e apertar o negócio manual Então eu não sei se ele vai ser muito bom de usar Molotov né Como sempre E Syntex Maravilha Aí essas outras coisas aqui Essa mina de proximidade Que é uma bosta Trove system Eu acho que é o melhorzinho Mina de gás e tal Não gostei muito desses negócios aqui não Mas no geral é isso aqui Aí tem as outras armas Tem MP5 que está muito boa As snipers também estão muito boas Mas elas foram nerfadas nesse jogo aqui Mas ainda assim continua boa Sniper é bom né Eu gosto de sniper Mas é isso aqui galera Me fala aí nos comentários O que vocês estão achando desse jogo O que vocês acham Se vocês acham que está bom Se foi uma boa escolha Colocar para aumentar e diminuir o FOV Aqui do campo de visão No novo jogo Eu achei maravilhoso Me fala aí nos comentários O que você achou Beleza galera Então se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Falou para vocês Até o próximo vídeo Música 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 Tchau, tchau.